Cara, agora eu peguei até a arma, ó. Cara, eu vi o negócio... Espera aí, você viu que tava em cima do telhado? Uhum. Eu tenho uma ideia, cara. Eu vou pegar minha câmera noturna e a gente olha ali, ó. E tem a parte da mata lá, tá vendo? Sim, toma cuidado, cara. Eu acho é loucura nós voltar, hein, cara. Hã? Eu acho é loucura nós voltar, mas nós é louco. Galera, é o seguinte, estamos aqui na casa da criatura. A gente gravou um vídeo agora há pouco, porque eu avistei ela na parte de baixo. E ela tava na casa? Ela subiu em cima do telhado, cara. Ela tava tentando atacar nós. Cara, a gente passou medo. Só que nós voltamos aqui porque eu quero tentar filmar mais um... Filmar mais ela, cara. Tentar identificar o que é isso. Tô com a câmera noturna aqui que eu peguei. Você vai ligar? Vou ligar. Eu sei que você está muito ansioso pra continuar assistindo o vídeo. Mas antes disso eu tenho um aviso pra você que gosta de se divertir fazendo aquela pezinha. Você já conhece a OneWin? Essa é uma plataforma 100% confiável pra você que gosta de se divertir e faturar. Hoje eu vou mostrar pra vocês um jogo que eu estou me divertindo muito e ganhando uma grana usando a estratégia certa. O jogo que eu estou jogando é o Gobozana. Vou mostrar pra vocês na prática como que eu estou fazendo. Bom, galera. Eu vou mostrar na prática aqui pra vocês. Já estou aqui na plataforma. E o Gobozana você vai vir aqui. Você vai vir clicar aqui. E você vai digitar aqui. Esse é um jogo que está pagando muito. Go Bananjo. É esse aqui, galera. Vamos entrar nele. Bom, galera. Assim que você entrar no jogo, você vai colocar o valor da sua aposta. Eu vou fazer uma aposta aqui com R$25. E só clicar aqui. Vamos clicar aqui. Bora rodar. Boa, galera. Com R$25 eu consegui faturar R$75. Você viu que moleza? E quer ver ficar melhor ainda? A OneWin está com uma promoção especial pra você que é inscrito aqui do canal. Se você usar o meu código promocional Thiago Furacão 500, você vai ganhar 500% de bônus no seu primeiro depósito. É isso aí que você entendeu. A OneWin vai multiplicar por 5 o seu valor do seu depósito. Se você depositar R$20, ele vai pra R$100. Se você depositar R$100, ele vai pra R$500. Isso é bom demais, então não perca tempo. Clique no primeiro link do comentário fixado pra você se cadastrar na plataforma da OneWin. E aproveite esse presente que a OneWin preparou pra você que é inscrito aqui do canal. Use o meu código pra você multiplicar por 500 o seu depósito. Venha ser um vencedor, venha para a OneWin. Opa. Tá isso, tá isso. O quê? Passou alguma coisa ali. Na onde, amor? Passou alguma coisa ali, eu vi. Na embaixo, cara. Passou alguma coisa ali correndo. Sério? Sério, cara. Na embaixo, cara. Tá vendo aquele morro lá? Passou lá, eu vi correndo alguma coisa. E agora? Cara... Era criatura? Eu não sei. Ou é onça? Eu não sei. Eu me arrepiei inteiro, velho. Vamos lá, dá uma olhada. Ai, Jesus. Vamos? Vamos lá. Cuidado. Cuidado, Thiago. Fica junto, Hélio. Fica junto. Eu acho que era ela. Eu acho que era a criatura. Eu vi alguma coisa correndo. Thiago, vai com a arma em punho, cara. Aqui, ó. O que que é, Hélio? Foi com a arma. Foi pra onde? Nessa direção aqui. Ó, tá tudo amassado aqui, ó. De trigo. Cuidado, cuidado. Devagar, devagar. Cara, e a casa? Não dá bobeira, hein? Foi bem por aqui que eu vi ela, ó. Falaram que ela correu atrás de mim. E agora eu vi ela pra lá. Caralho. Galera, a gente gravou um vídeo que uma criatura correu atrás de mim. Vou deixar o link aí pra vocês conferirem, cara. Meu, nós é doido. Ué, ele fica junto. Cara, é loucura. Eu vou ligar minha câmera noturna aqui. Cara, eu vi ela passando por aqui assim, ó. Eu tenho que ficar de olho nessa coisa aqui, cara. Tá muito escuro demais, cara. Muito escuro. Mas ia descer aqui pra baixo, velho? Hã? Porque tava lá na casa. Então. Tava em cima do telhado. Ah, não sei lá, cara. Nossa, mas esse mato é muito grande. Olha lá, olha lá, olha lá. O que? Onde? Olha lá, olha lá na casa. Olha lá ali, ó. Aonde? Ele tá atrás ali, ó. Quê? Tá lá na casa. Olha lá, olha lá. Você tá vendo? Cadê? Cadê, Thiago? Tá dentro da casa, cara. Eu não consegui ver, não. Eu vi ela entrando dentro da casa. Entrou na casa? Entrou. Calma, Thiago. Calma, calma. Calma, calma aí. Ela tá dentro da casa, cara. Sério? Tá. Ô, Hélio. Oi. Você tá com a isqueira aí? Eu tinha pedido pra você pegar. Vou. Me dá ele. Gente, e agora? Eu vou fazer uma armadilha pra ela. Tem que ficar de olho aqui. O que você vai fazer, Thiago? Tá vendo? Amor, o que você vai fazer? Ela vai encurralar ela dentro da casa. E se ela tá com a nossa? Gente, isso aqui deixa tonto, cara. Fica de olho lá, vê se ela não sai. Mas tem a porta de lá, Thiago. Ela pode pular. Será que ela entrou lá dentro pra comer alguma coisa? Será que ela levou alguma pesa lá? Ela... Cara, não sei. O que é isso, Thiago? É uma bomba? É uma bomba de fumaça, cara. Você vai tentar atordoar ela? Isso aqui, cara, deixa eu ir qualquer um tonto. Vem. Ai. Vocês é maluco, gente. Eu acho perigoso, cara. Já fiz isso aí, sem me trair ela mais. Então. Espero que resolva. Talvez ela saia tonta, não consiga filmar. Eu queria ver de perto. Então, eu também, cara. Eu vi de perto ali, né? Mas eu não sei o que eu fiz com medo. Eu posso funcionar. Ela pode ficar todo lado lá dentro e a gente chegar perto dela. É isso que eu tô falando. Talvez ela saia tonta. Mano, cuidado. Quer ajuda pra acender? Espera. Segura isso aqui pra mim. Thaís, eu vou ter ele na porta, ver se ela tá ali. Fica aí. Cuidado. Tiago, cuidado. Não acende, não. Não? Não. Cuidado, Tiago. Tá ali, cara? Ai, meu Deus. Tá ali. Me dá um bagulho, me dá um bagulho, me dá um bagulho. Segura aqui, segura aqui. Cara, você é louco? Ai, meu Deus. Caraca. Espera ela sair. Vai matar ela. Espera ela sair. Ai, meu Deus. Agora que funciona, véi. Onde você viu ela? Tá escutando, tá escutando. Olha pela janela, olha pela janela. Eu vou entrar, vou entrar, vou entrar. Não, Tiago. Eu vou entrar. Meu Deus do céu. Não tô vendo nada, né? Tiago. Tiago. Ai. Cuidado, Tiago. Eu não tô enxergando mais nada agora, fumaceira. Tá escutando de fumaça, ó. Cadê ela? Eu não sei. Sai daí, amor. Cadê ela? Eu não sei. Amor. Ai, meu Deus. Ela fugiu por trás. Corre lá, corre lá. Vem, Wellington. Não tem nada aqui. Wellington, tá vendo alguma coisa? Wellington, tá vendo alguma coisa? Não tem nada aqui. Tiago. Não tá? Não. Wellington, vem pra cá. Wellington. Nada. Eu tô fazendo pegada aqui. Cadê ela, cara? Meu Deus do céu. Gente, sai daí. Vem por aqui. Tiago, acho que ela saiu. Eu tô fazendo pegada. Vem por aqui, então. Vai que ela te pega. Vem. Ai, meu Deus. O que é isso? Sai daqui. Tiago, passou correndo aí. Passou? Passou. Eu escutei. Não vai ter jeito, cara. Não vai ter jeito. Passou correndo aí. Ela foi lá pra... Ela foi pra... Pro mato, cara. Ela saiu pela outra porta, pela janela de lá. Cara, a fumaça faz medo nela. A gente tem que trazer tocha. Tem. Tocha pra pegar ela. Fogo? Fogo? Fogo. Caraca. Eu não consegui ver ela. Você não viu? Não. Ela tava ali dentro, cara. Vamos lá pro carro, gente. Sai, sai, sai. Não dá as costas, não. Vai que eu vou olhando atrás aqui. Vai. Vai. Vai que eu dou cobertura. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Você viu ela correndo pra lá? Eu escutei. Vem, vambora. Vai, vai. Cara do céu. Que impressionante, cara. Escutou? Escutei. Ela deve ter ficado aflodoada e perdido, Thiago. Cara, ela correu daqui, ó. Tem marca de pegada ali, Thiago. Eu acho que ela foi pro mato agora. Sim. Calma, é bom ficar junto. Cara, é bom a gente ir embora, porque ela deve ter ficado brava. Vamos. Bora, cara do céu. A gente vai voltar com tocha, pouco tocha. A gente vai tentar descobrir quem é essa criatura. Bora. A gente vai voltar com tocha, pouco a gente vai voltar com tocha, pouco a gente vai voltar com 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 a gente vai